Vamos descobrir os segredos da Rede Globo no quadro Segredos do Projac. Você já controlou piti de atriz? Já viu atriz? Você tá jogando inteira? Várias. Várias. As mais insuportáveis. Trabalhei com todas. E já deu um piti? Vários. Eu já fui muito insuportável. Eu já fui tão insuportável ao ponto de chegar em casa e telefonar pra pedir desculpas porque me caiu a ficha do quão insuportável eu estava. Houve uma época que eu fui muito maltratado romanticamente. Fui sacaneado, fui chifrado. E eu tava gravando e eu fiquei muito infeliz. Eu fazia uma novela, eu era marido da Maite Proença. E a Maite foi tão bonita comigo um dia. a gente tava numa lancha, no alto mar, assim, gravando e a câmera numa outra lancha. E ela sentada, linda, né? Ela sentada, assim, de repente ela olhou pra mim e falou assim Miguel, tá tão insuportável trabalhar contigo. Miguel, querido, tá uma merda. Tá insuportável trabalhar contigo, porra, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa que tá dura acordar de manhã. Porque a gente era marido e mulher, gravava junto o dia inteiro. Tá muito difícil. Cara e coroa, tá muito difícil a gente trabalhar junto. Eu vou te dar um conselho. Esquece essa história. Se você não pode querer bem, não queira nada, olhe através. Que linda. E assim termina o vídeo. É. Você já, por exemplo, pegou um carrinho e passou pra alguém andando a pé na chuva. Aqui no Brasil. Otário! Tô de carrinho. Não, mas já falei. Não, para, não, para, não, para, não, para, não, para, não, para, não, para. Já fingiu doença para não ir no ding-dong? Eu nunca fui convidado para ir ao ding-dong. Ah, não sabes como é duro. Não sabes como é difícil. Já fingiu estar no telefone para não falar com esse alguém ali no carrinho? Espera aí só um minutinho, oi. Já, 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 várias vezes. Eu também, eu também. Você já viu gente se pegando, transando, relações com penetração no estacionamento do Projac? Alguma vez era você? Não, dentro do Projac não. Na externa sim. Eu no estúdio C. Tem dia, tem ali. Ali você pega, você ovula. Você já riscou sem querer a Ferrari do Boninho? Sem querer. E por querer? Caramba, ele vai descobrir que fui eu. Você já falou para algum ator, por exemplo, depois de uma cena, você estava maravilhoso e por dentro pensou, que merda, que merda que fizeste? Não, eu geralmente falo, digo, está muito ruim, vamos refazer. Ah, você fala... Ah, eu sou diretor também, né, porra? Se eu não vou deixar um colega ficar mal, se eu estou se sentindo que ele está mal. Você já, por exemplo, viu uma sombrinha, foi ver, era um ator fumando cigarrinho do gnomo? Não, mas eu já vi as crianças perdidas do Projac. Como? É, porque toda criança que faz novela mirim, depois não tem mais uso. E, né, depois que acaba a novela, a criança fica sem uso, ela é jogada nas matas do Projac. Então, tem uma gangue meio Mad Max, né, que é o Ferrugem, que guia as crianças perdidas do Projac. Eles cantam... E se alimentam de figurantes e frutos silvestres. E são recicladas e transformam-se em coxas de Bruno Marquezine. Você já usou com o William Bonner à noite e falou, boa noite? Nunca. Agora, por exemplo, já largaste um tarugão no banheiro e logo depois entrou o Mário da Rui Barbosa? Ele largou, falou, ninguém vai ver, chegou, estava boninho. Boa tarde, boninho. Desde o video show que eu tenho o camarim próprio, então eu não divido o camarim, geralmente, de um modo geral. Mas o meu camarim com certeza já deve ter dado de cara com coisas desagradáveis. Já entrou e falou, hum, milho, milho, não acredito. Obrigado.